A minha convidada de hoje é a arquiteta Andréia Médici. A gente está mostrando uma casa em São Bernardo do Campo, que é um show de casa. A gente já falou da fachada da casa, já mostrou uma piscina, já mostrou uma série de ambientes muito bonitos. E a gente vai mostrar agora a sala de jantar, que é um outro ambiente também que está muito, muito bonito. E temos aqui logo de cara um belo lúcido Lúcio Zirier, que está lindo, né? É uma das escolhas que tivemos para esse ambiente, foi muito importante. Como colocar um lúcido Lúcio numa mesa tão grande, né? Então não dava para ser um lúcido só. Então teríamos que escolher uma peça, e essa peça foi escolhida a dedo, para ter uma composição aí para serem duas, né? E para ficar bacana e não ficar demais também, né? Exatamente. Aquela coisa, sabe, do outro? É, nem tanto. De dois fica muito. Isso, exatamente. Então, fica assim, está super bonito e você vem com o Lúcio Zirier em toda a casa, né? Nós temos também esse outro lúcio na entrada, né? É, o do hall de entrada, inclusive, ele é, vai o maior, como o da sala de jantar, só que ele atende o pé direito duplo, né? Então essa composição a gente conseguiu fazer com o Nairie, porque isso é fácil, né? Eles têm uma variedade tão grande de produtos e com tanta qualidade que é muito fácil de compor. E em toda a casa, aqui na parte social, tem a parte, sabe, de esportes, né? Dos embutidos, nós temos lustres também na cozinha, que tem um, você também tem um pendente bonito. No quarto, né, da suíte, você também tem dois pendentes laterais. Em todos os quartos você tem uma peça, né? Você tem um. Sim, sim, em todos os ambientes, toda a iluminação foi feita. Os embutidos, né, que eu gosto bastante de trabalhar, deixando só algumas peças importantes em alguns detalhes, né? E a cabeceira do casal, por exemplo, é o xodó da proprietária, porque ele é todo delicado, com pérola. Nossa, foi paixão à primeira vista dela. E fora a parte de iluminação dele, você tem espelhos também, né? Você tem o espelho do lavabo. O espelho do lavabo e os espelhos do hall, tanto em superior quanto próximo ao elevador. E assim, realmente está a iluminação com o espelho, fica bonito, né? Brilha muito, né? É, eles têm bastante bom gosto aí na escolha. A cozinha, ela é toda preta, né? Isso, preta, com detalhezinho vermelho e aí os acessórios que nós colocamos, o lustro, por exemplo, ele é uma lâmina aí de acinoques, né? Um material parecido. E assim, está bem bonito toda a parte e ela contrasta, né? Que você usou aqui toda a base, toda bem clara na casa. E depois você começa a trabalhar com um pouco de cores, você ficou mais no escuro mesmo, né? Isso, eu gosto sempre de trabalhar ambientes que são amplos, né? Os materiais mais claros, os materiais mais claros e depois você compor no mobiliário, né? A casa foi construída em três pavimentos e possui um living integrado com quatro ambientes. Hall de entrada com pé direito duplo, sala de jantar, sala de almoço, cozinha, área de lazer, gourmet, piscina e suítes confortáveis. Andréia, aqui na cozinha você tem um outro fornecedor também, né? Que é a Vila Design, que é responsável por todo o mobiliário da casa, né? Isso, todas as peças foram escolhidas. Passamos, acho que pelo menos umas três tardes escolhendo todas as peças, porque escolhe, aí muda. E é realmente bem complicado, até pela variedade de produtos que eles têm, todos realmente também atendendo todo o projeto que nós precisávamos. A mesa, ela tem um tampo de vidro preto na cozinha, continuando com a composição de cores que nós escolhemos. E aí nós temos as cadeiras, na sala de jantar também a mesa, as cadeiras são deles? Isso, exatamente. E depois a gente vem toda a parte do living, que aí são compostos quatro ambientes. Todos os móveis aqui são deles? Isso, inclusive as peças, o proprietário tinha uma escolha aí de uma cadeira, né? Que é a cadeira, uma releitura da cadeira Prost, que a gente conseguiu comprar nessa empresa, a Vila Design, que realmente nos atendeu em todos os gostos. E da Vila Design a gente também tem os móveis, né? Da parte de piscina e também da parte de área gourmet. Isso, é uma empresa que acaba trazendo, tendo um segmento muito grande de opções, entendeu? Então isso realmente nos atende. E essa quantidade, tanto que a gente precisa de móveis, tem que tomar cuidado, porque em um determinado momento você não pode misturar muito, né? Então as peças, quando você compra num lugar só, é um pouco mais fácil, porque você consegue realmente casar os materiais, o estilo, então ajuda muito, realmente. Então toda a parte, tanto do living quanto a parte da área gourmet, é tudo da Vila Design. Porque assim, é bacana porque eles têm móveis para todos os ambientes, né? Tanto sofá, quanto a área de cozinha, a área de lazer, né? Sim, e até as peças pequenas, nós temos, por exemplo... Mesas, né? Aparador. Aparador, nós temos na suíte master ali um banco em frente à cama, os bancos dos closets. Então até as peças que são difíceis de escolher, o sofá sempre você vai ter uma, duas opções. E as escolhas, vai o detalhe do pé da mesa de centro, que é um detalhe em acrílico, que era importante, entendeu? Então isso a gente realmente conseguiu. E as escolhas, vai o detalhe do pé da mesa de centro. A Tecnoban é uma revenda exclusiva DECA em metais e louças sanitárias. Atende a necessidade do cliente para salas de banho, cozinhas e serviço com produtos de qualidade e design arrojado, também no segmento de ralos lineares, cubas em inox, trituradores, toalheiros térmicos e complementos em geral. O atendimento personalizado e a assessoria da equipe técnica especializada atende às necessidades de quem está reformando ou construindo, transformando o sonho do projeto em realidade. A Forz Marcenaria Personalizada tem como objetivo fornecer marcenaria de alto padrão para os clientes mais exigentes, com excelência e preço competitivo. A empresa utiliza apenas matéria-prima de primeira linha e muita tecnologia nos móveis que produz. Busca excelência em seus processos e satisfação dos clientes. E para isso, os profissionais da empresa estão em constante reciclagem e inovação. A Porto Belo Shop é a maior rede de lojas de revestimentos cerâmicos no Brasil que apresenta de forma exclusiva os produtos Porto Belo, uma referência em design e inovação. Com um atendimento exclusivo e uma experiência de compra única, na Porto Belo Shop você encontra soluções completas para a casa, além de benefícios para os profissionais de arquitetura e design através do programa de relacionamento. A marca traz ainda a oficina Porto Belo, com cortes especiais, objetos de design, mobiliário e bancadas em porcelanatos, assinados por designers e arquitetos renomados no país e no mundo, como Rui Otaque e Jader Almeida. A Porto Belo Shop Gabriel tem mais de 460 metros quadrados de showroom, localizada no número 862 da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, polo de design e decoração da cidade de São Paulo, e apresenta o portfólio completo para a casa.